Vou dizer porque o amor que está em mim também está em você Namastê, namastê, namastê O Deus que está em mim também está em você Namastê, namastê, namastê O amor que está em mim também está em você Eu sou feliz, foi assim que Deus me fez Nessa felicidade eu te lido com vocês Eu sou feliz, foi assim que Deus me fez Nessa felicidade eu te lido com vocês Adoro a vida, tenho paz e liberdade Nessa realidade eu desejo pra vocês Adoro a vida, tenho paz e liberdade Nessa realidade eu desejo pra vocês Namastê, namastê, namastê Deus está aqui, também está em você Namastê, namastê, namastê O amor está aqui, também está em vocês Namastê A alegria imensa, gratidão enorme De ver todos aqui Gratidão de ver o estúdio Garecha Lá de Leopoldino, aí ele veio Muito bem E Valmir Esse foi, deixa eu apresentar o Valmir Não, professor Não, professor Não, professor Não, professor Não, professor Obrigado.